Céu azul, verde e mar Eu sinto a sua falta, se eu fugir, caminhar Te carrego em meu peito, me perdi no seu olhar Encontrei graça, o farol a me levar O meu lar, graça Só Jesus é, o mundo ao meu redor Só Jesus é, o amor eterno Que haja luz, haja paz, no grito da viúva Se eu subir ou ficar, que haja esperança Não desvio o seu olhar Veja a dor, graça Como Ele queira andar De amor, graça Só Jesus é, o mundo ao seu redor Só Jesus é, o amor eterno Oh O reino do amor já chegou Ele é o meu mundo O meu abrigo maior Digo ao mundo O reino do amor já chegou Ele é o meu mundo Ele é o meu mundo O meu abrigo maior Jesus, meu abrigo maior Oh 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 O mundo ao meu redor Só Jesus é o amor eterno Só Jesus é o mundo ao meu redor Só Jesus é o amor eterno Só Jesus é o amor eterno